TV Auto oferecimento, 78 anos de aventura e sua Jeep, novo Renault Sandero, muitos carros em um. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia, conforme prometemos, você vai ver agora o que de melhor aconteceu no TV Auto nos meses de julho a dezembro de 2019. Você está pronto? Você está ligado? Pois a segunda parte da retrospectiva de 2019 do TV Auto já está no ar. O mês de julho teve quatro programas e o primeiro começou no dia 6 do set. Toyota segue como marca automotiva mais valiosa do mundo. No TV Auto desta semana, você vai ver em televeículos, Renault entrega veículos 100% elétricos para Fernando de Noroé. Chegou a linha Nissan Kicks 2020. Em dicas e serviços, Fiat reduz em 12% a geração de resíduos e 23% o consumo de energia. Em alto e teste, o super lançamento da Ford Ranger e Mendonça na Argentina. Em da pesada, o Volvo faz sua primeira entrega de caminhões elétricos na Europa. Em duas rodas, Kawasaki lança Versys 1000. Em importados, minicabro 25 anos de história. No dia 13 do set, vendas diretas batem recorde e preocupam a fila brava. No TV Auto desta semana, você vai ver em televeículos, morreu Lee Iacocca. Jaguar Land Rover deixa de montar Evoque no Brasil. Sindipeças calculou frota brasileira de veículos. Em dicas e serviços, Kaoha, Hyundai e Mercedes-Benz têm os veículos comerciais usados mais valorizados. Em alto e teste, Fiat surpreende jornalistas em Betim e apresenta o primeiro Fiat 147 a álcool do mundo. Em da pesada, primeira operação real do veículo autônomo elétrico Vera. Em duas rodas, começa a ser montada a nova BMW R1250GS no Brasil. No dia 20 do set, a Anfávia mantém o otimismo para o segundo semestre. O TV Auto de hoje está imperdível. Veja as matérias que nós vamos exibir. Em televeículos, Mercedes trará carro elétrico para o Brasil em 2020. A Kaoha Cherry encerra o primeiro semestre com um crescimento de 276%. Em dicas e serviços, sistema que busca vagas para estacionar. Em alto e teste, o lançamento da picape Fiat Toro 2020. Em da pesada, caminhões-actos elétricos iniciam testes em clientes. Em duas rodas, a van premier do modelo CRF1000L Africa Twin e CRF1000L Africa Twin Advento Sport. E em importados, Kaoha Hyundai traz o novo Azira ao Brasil. No dia 27 do set, o termo certamente é muito forte. Mas é o melhor que define recall no Brasil. Uma esculhambação. Você vai ver no TV Auto de hoje em televeículos o emoji da picape. Fiat Argo e Cronos receberam três estrelas. Toyota melhora a classificação no N-Cap. Dicas e serviços, Denatran prepara mudança para as placas Mercosul. Em televeículos, os veículos mais vendidos em cada categoria. Em da pesada, Darf chega a 6 mil caminhões vendidos no Brasil. Em duas rodas, indústria de motocicletas segue rumo a um milhão. Em importados, lançamento do novo Nissan Leaf e Volkswagen encerra a produção do New Beetle. Agora você vai ver o que aconteceu em agosto. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing O mês de agosto de 2019, teve cinco programas. E o primeiro aconteceu no dia 3 do 8. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos o lançamento do Top Car TV 2019. Em alto e teste, lançamento dos novos Renault Sandero e Logan. Em alto e teste, novamente, a continuação dos lançamentos dos novos Renault Stepway e RS. Em importados, o edição especial do Fiat 500 Dolce Vita. No programa do dia 10 do 8, em pesquisa realizada com 5 mil usuários, a plataforma online de compra e venda de veículos WebMotors apurou que mais de 70% dos consumidores ouvidos pretendem trocar de carro ou comprar um ainda este ano. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos. Soluções técnicas para garantir a qualidade de ruas e estradas no país serão debatidas por especialistas durante a Paving Conference 2019. E a Audi paga. Dicas de serviço Saiba a depreciação dos carros 4x4 mais vendidos em 2018. Em alto e teste, avaliação do Ford Car Freestyle 1.0. Ainda pesada, o Volvo FH 540 avança na liderança do mercado. Em duas rodas, nova Yamaha Tracer 900 GT. E em importados, Audi Sport celebra 25 anos dos modelos RS. No dia 17 do 8, consumidor prefere ir à concessionária de manhã, no almoço e no fim do dia. Estava na matéria feita pelo jornalista André Barros para a agência de notícias Autodata. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, Ford anuncia lançamento do SUV Territory. Fiat lança a linha 2020 do Cronos na nova versão HGT 1.8 AT. A Anfavia registra o melhor julho desde 2014. Em dicas de serviço, os 10 carros mais e menos depreciados no primeiro semestre. Em alto e teste, o Honda lança o novo Honda Civic. Em duas rodas, o Honda X ADV. No dia 25 do 8, apesar do discurso contrário dos concessionários, que procuram ao menos frear o avanço das vendas diretas no mercado brasileiro, a tendência é a de que a participação na casa dos 45% alcançada nos últimos meses se mantenha daqui para frente. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, a Honda encerra a produção de automóveis na Argentina. Em dicas de serviço, veja alguns dos sistemas inteligentes do novo Nissan Leaf. Em alto e teste, avaliação do novo HR-V Touring 2020. Ainda pesada, a chegada dos ônibus elétricos da Mercedes, o E, citaram. Em competição, Grupo Bandeirantes e as 6 horas de São Paulo firmam parceria para a transmissão da etapa brasileira do FIA-WEC. Em importados, o lançamento do Audi Q8. No dia 31 de hoje, os chamados veículos-prêmio respondem por apenas 2% das vendas da indústria automobilística local. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos. Os estados da Bahia, Maranhão e Piauí não foram agraciados com a Audi Sport Experience. O Jeep Compass chega à linha 2020. Volkswagen e Toyota devem anunciar novos investimentos bilionários no estado de São Paulo. Em dicas de serviço, mais duas informações sobre o Nissan Leaf, o piloto automático inteligente e o E-Penal. Em alto e teste, o Design Center da FCA inaugura novo estúdio em Betim. Ainda pesada, o E-Delivery, o caminhão leve 100% elétrico da Volkswagen Caminhões. Em duas rodas, está vindo aí o salão de duas rodas. Em importados, avaliação do novo Ford Edge ST, o top de linha. Voltando na hora dos comerciais, segura aí um minuto que nós vamos mostrar o que aconteceu no mês de setembro de 2019. Segura aí, eu volto já já. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Cachorros magrinhos de pelo baixo. Homens barbudos e bem tatuados. Rock e trecheira aonde eu for. Oh, mundo, seja assim, por favor. O mundo não é feito só das suas escolhas. O novo Renault Sandero é. Design, espaço, câmbio, CVT, no meu Sandero. Muitos carros em um. É assim que vai ser. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Veja agora a retrospectiva do mês de setembro de 2019. Oferecimento. Mercedes-Benz The Best or Nothing. Mês de setembro. Programa teve alto do dia 7. Automotive Business realizou o workshop Planejamento Automotivo 2020. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, a Honda decidiu abordar o problema dos airbags mortais fornecidos pela Takata. Os 25 anos do Audi A3 no Brasil. O milagre aconteceu na General Motors. Em dicas de serviço, no Polo Automotivo Jeep, foi lançado o programa de biodiversidade e o programa Vozes daqui. Em alto e teste, avaliação do Volkswagen Jetta GLI, uma máquina. Ainda pesada, a nova Ranger Raptor tem marcador de trilha. Duas rodas, nova Honda CRF de competição 2020. E em portados, BMW Z4 M401. No dia 14 de novembro, entre janeiro e agosto, a produção nacional somou 2 milhões de veículos, com um crescimento de 2% sobre os mesmos oito meses de 2018. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, o Grupo Caoa compra a fábrica da Ford. Fiat Uno completa 35 anos. A aliança Toyota e Suzuki. Em dicas de serviço, crianças seguras e protestos alertam sobre as cadeirinhas com sistema de fixação. O super lançamento do novo Corolla 2020. Ainda pesada, novamente, dirigimos o primeiro caminhão movido a biometano. Em duas rodas, lançamento do novo modelo Harley Davidson Low Riders. No dia 21 do nove, o mês de setembro, vem cheio de novidades. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, recorde mundial. General Motors, demitiu. Nova concessionária, Citroën. O novo Chevrolet Onyx Plus. Dicas de serviço, sensor de estacionamento. Em alto e teste, avaliamos o Fiat Tracking FL 1.3 com câmbio manual. Ainda pesada, você sabe o que é desafio da rentabilidade da Scania? Em duas rodas, o crescimento no mercado de duas rodas. E em portados, o novo Nissan Juke 2020. No dia 28 do nove, a maioria dos consumidores visita apenas uma vez loja de uma marca. No TV Auto de hoje, você vai ver. Em da pesada, Mercedes-Benz lança o novo caminhão Actros. Em dicas e serviços, seis dicas sobre bateria do seu carro. Alto e teste, lançamento do HB20. Em portados, a Jack Motors lança a linha de carros elétricos no Brasil. Veja agora o que aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2019. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. O mês de outubro teve quatro programas no TV Auto. E o primeiro foi no dia 5 do 10. No TV Auto de hoje, você vai ver em competição os Sertões 2019. Em dicas e serviços, o prêmio Top Car TV recebe jornalistas especializados do setor no júri. Em alto e teste, a avaliação do Ford Car Hatch 100 anos. Em duas rodas, a terceira geração da BMW S1000RR. Em alto e teste, o lançamento do Fiat Cronos HGT. Em portados, o novo Kia Cerato. No dia 12 do 10, foi realizada a 15ª edição do Veículo Elétrico Latino-Americano, que apresentou ao mercado e grande público as principais novidades e tendências do mercado da mobilidade elétrica no Brasil. No TV Auto de hoje, você vai ver no Televeículos, Ford mostra o Territory como o veículo do Rock in Rio. A Toyota lançou o Toyota Mobility Service. Você sabe o que é isso? É aluguel de carro. Em dicas e serviços, vagas de estacionamento para idosos. Em alto e teste, o lançamento da nova Sprinter da Mercedes-Benz. Em duas rodas, Honda CG 2020. Em dicas e serviços, foi criado o Serviço Nacional de Registro e Notificação de Recall de Veículos. E em importados, a Cawaterry apresenta o Arizo 5E. No dia 19 do 10, conforme prometemos, o TV Auto será especial. Tudo sobre a FENATRAN. Você vai ver tudo o que aconteceu na 22ª edição do Salão Internacional do Transporte, Rodoviário de Carga, FENATRAN, sobre o tema Veículos e Vias Inteligentes, o caminho para a mobilidade sustentável. O TV Auto Nordeste e o Rádio Alto foram convidados pelo pool de imprensa da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, formado este ano pelas empresas DAF, FPT Industrial, Iveco, PSA, MAN, Mercedes-Benz, Scania e Volvo. Quem esteve lá representando o TV Auto Nordeste foi o jornalista e editor Duda Godinho. No dia 26 do 10, os veículos eletrificados e puramente elétricos são uma realidade da qual nem mesmo os consumidores de países de renda baixa e média, como o Brasil, poderão fugir. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, Procon multa a Hyundai em R$ 1,7 milhão. A Anfávia revisa para cima as projeções de venda de caminhões. Em dicas de serviço, entenda sobre a correta manutenção dos cabos de ignição. Em auto e teste, avaliação da picape Range 2020. Da pesada, o Volkswagen Caminhões anuncia consórcio para a produção de elétricos. Da pesada, o Volvo lança aplicativo que reduz índice de acidentes. E em importados, Mercedes traz um novo CLA 250. Agora você vai ver o que aconteceu no mês de novembro de 2019. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing O mês de novembro teve cinco programas TV Auto. O primeiro foi no dia 2 do 11. E o assunto é a renovação da frota nacional. No programa TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos o novo Jimmy Sierra. A Jaguar lança a linha 2020 do XZ no Brasil. Em dicas de serviço, os cuidados em frente à escola. Em auto e teste, a avaliação do Honda Civic EXL CVT 2.0 2020. Ainda apesar das inovações do novo Actros da Mercedes. Em duas rodas, Battle of the Kings. Em importados, Mercedes-Benz começou a renovar sua linha de utilitários esportivo. No dia 9 do 11, a Ford encerrou sua história industrial de 52 anos em São Bernardo do Campo, São Paulo. No programa de hoje do TV Auto, você vai ver em Televeículos os pré-classificados do 18º Prêmio Top Car TV. Ainda pesada, as quatro estrelas da Renault Duster no Latin N-Cup. Em duas rodas, a primeira moto Flex comemora 10 anos. E em importados, o Mini Countryman. No dia 16 do 11, após os resultados no acumulado até outubro, com 2.280.000 veículos emplacados, melhor número para o período desde 2014, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Fávia, confia em horizontes favoráveis para 2020. No programa TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, um novo Onyx está pegando fogo. FCA e PSA confirmam fusão e são agora o quarto maior grupo automobilístico do mundo. Caoa Cherry registra novo recorde de venda. Em dicas de serviço, PPG dá dica do que verificar na pintura para quem vai comprar um semi-novo com o 13º salário. Auto e teste, avaliação do Fiat Cronos HGT 1.8. Ainda pesada, o Kenworth T680 e o Volvo Iron Knight. Em duas rodas, motos têm o melhor mês do ano. Em importados, Porsche traz o Cayenne Coupé para o Brasil. No dia 23 do 11, na última terça-feira, teve início a edição 2019 do Salão Duas Rodas, maior evento do setor da América Latina e um dos maiores do mundo. O TV Auto esteve presente a convite da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo. O evento terminou no dia 24 de novembro. As principais marcas do setor estiveram presentes juntas. Contabilizaram mais de 98% da produção e vendas no mercado nacional. No dia 30 do 11, a frota brasileira deverá passar dos 60 milhões de veículos em 2020, na soma de automóveis, veículos comerciais leves, pesados e motos. No TV Auto desta semana, você vai ver em televeículos, áudio em São José dos Pinhais, no Paraná, ficará sem produzir durante seis meses o A3 e o Q3. A Volkswagen do Enxieta completa 60 anos. Em dicas e serviços, os bastidores do prêmio Tocar TV 2019. Em dicas e serviços, novamente, aí, ó, quem é quem no Top Car 2019? Em auto e teste, avaliação do novo Corolla XEI. Em duas rodas, os novos modelos da Triumph. Em importados, o Mustang elétrico. Você acredita? Volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco o que aconteceu em dezembro de 2019. Segura aí, eu volto já já. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Cop Diesel, há 13 anos, prestando serviços de muita qualidade aos seus cooperados. Protegemos contra roubo, furto, colisão e incêndio, caminhões, carretas, lanchas, máquinas agrícolas e cargas até 450 mil. Veículos leves nacionais, importados de todas as marcas, sem limite de ano, até 350 mil. Ligue 719-8244-7137 e contrate 2 mil quilômetros de rebote. Seja nosso representante na Bahia ou Sergipe. WhatsApp 719-8244-7137. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Veja agora o que aconteceu em dezembro de 2019. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing. O mês de dezembro teve quatro programas TV Alto. E começamos com o programa do dia 7 do 12. Motor ciclista tem mais medo de atropelar pedestre do que colidir com ônibus e caminhões. No TV Alto desta semana você vai ver em Televeículos. Mitsubishi L200 é reprovada com zero estrela no Latin NCAP. Volkswagen GT-R híbrido. A nova picape Hilux. Em dicas de serviço, tudo pronto para o sétimo fórum Top Car TV, o 18º prêmio Top Car, o 5º prêmio Top Track e o 4º prêmio Top Moto TV 2019. Em alto e teste, conceitos S-Design, agora também no Fiat Argo e Fiat Crono. Em dicas e serviços, quem desvaloriza menos? Jeep Compass ou Mitsubishi Padreiro? Em portados, veja o super lançamento feito pela Mercedes-Benz, o AMG Performance Tour. No dia 14 do 12, o Renave finalmente sai do papel. O estado de Santa Catarina é o primeiro do Brasil a adotar o Registro Nacional de Veículos em Estoque, um banco de dados alimentado com informações de todos os veículos usados para vendas e estocados, tanto em concessionárias quanto em revendedores independentes. No TV Auto desta semana, você vai ver em Televeículo o resultado final do Top Car TV 2019. Em dicas e serviço, você vai saber sobre a adulteração de combustível. Em alto e teste, avaliação da picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. Em da pesada, Mercedes-Benz lança consórcio agro. Em duas rodas, a Yamaha X-Max ABS. E em importados, a Station Wagon elétrica da Volkswagen, a Space Vision. No dia 21 do 12, 5 alternativas para dar fôlego ao mercado automotivo. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, Ford prepara novo investimento em Camaçari. O novo Corolla tem nota máxima no Lepin Nencap. Em dicas e serviços, mitos e verdades sobre lâmpadas automotivas. Em alto e teste, o resultado final do prêmio a Bialto. Em da pesada, indústria de implementos alerta para a altura de baús e viadutos. Em duas rodas, a Químico Agility 200. Em importados, o lançamento do novo Mustang Black Shadow. No dia 28 do 12, eu deixei para o último programa do ano de 2019, para comemorar com vocês, meus fiéis telespectadores, os meus 55 anos de atividade profissional como jornalista, e também comemorar com vocês os meus 25 anos na televisão e rádio, sempre dedicado ao setor automobilístico. Em Televeículos, você vai ver que novamente aconteceu problemas do Chevrolet Onyx Plus. Caoa é eleito bicampeão. Diversos lançamentos. Em dicas e serviços, fim de ano está chegando. Tenha cuidado com a manutenção. Em alto e teste, o novo Corolla foi eleito o carro do ano do prêmio Top Car TV 2019. Em Dapiazada, o caminhão Mercedes-Benz Actos foi eleito o melhor caminhão do prêmio Top Car TV 2019. Em duas rodas, a moto Honda GL 1800 Goldwing foi eleita a melhor moto do prêmio Top Car TV 2019. E em importados, o Mercedes-Benz GLC 300 foi o vencedor do prêmio melhor carro importado do prêmio Top Car TV. Bom, o TV Auto está chegando ao final e vocês gostaram da retrospectiva? O ano que vem tem mais, se Deus quiser. O TV Auto de hoje fica por aqui e na próxima semana começa efetivamente o nosso ano automobilístico. A indústria volta das férias coletivas e começam a acontecer os lançamentos. Então, para falar com o TV Auto é fácil, o nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site www.tvaltoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no YouTube, é youtube.com.br tvautobahia. No Facebook, é facebook.com.br programatvauto. E no Instagram, é instagram.br tvauto. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News, no programa Rádio Alto. Bom, nós estamos combinados. Até sábado que vem, se Deus quiser. Eu estou te esperando aqui, na TV Band Nordeste. Estou te esperando, hein? TV Auto, oferecimento 78 anos de aventura e sua Jeep Novo Renault Sandero Muitos carros em um Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing Muitos carros novos 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 carros Obrigado.